Boa tarde a todas e a todos, agradeço muito a vossa presença, acho que estamos à vontade de começar esta sessão. Eu sou a Teresa Cunha, comigo está a Jérifa Simpson dos Santos, que é a autora do documentário que vamos ver e que vai ser, digamos, a matéria, é mais que um pretexto, é também um texto que nós vamos discutir e pensar sobre ele esta tarde. O Maurício AX1, que é nosso colega e também se tem que ficar bastante a trabalhar sobre a questão indígena, tanto no Brasil como na Bolívia. E o nosso colega José Manuel Mendes, especialista em várias artes e em vários ofícios e também na sociologia e que é orientador da Jérifa, juntamente com a professora Maria Irene, que está aqui connosco e quero agradecer muito a presença que nos oferece também. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e não foi por acaso que estivemos também a estudar para apresentar este documentário. Tem alguns propósitos, alguns propósitos tanto científicos, no que diz respeito às questões metodológicas, como utilizar a imagem, como utilizar os testemunhos e a antropologia visual no trabalho científico e na forma como nós queremos, vamos dizer assim, construir os textos científicos que queremos partilhar com a nossa comunidade científica, já que este documentário é feito também no âmbito de um projeto de doutoramento de Jennifer, portanto faz uma parte integrante da sua teologia de trabalho. Por outro lado, é um documentário político, no sentido que ele traz-nos não apenas a questão metodológica em si mesma, como utilizar essas ferramentas e também essas narrativas, esses discursos em imagem, voz, em contrastes de cores, como nos são apresentados, mas também a questão política que está por trás de serem as mulheres, as vozes deste documentário, serem elas que constroem, juntamente com a Jennifer, eu até lhes queria dizer, num sentido quase de cotiorização, se ela vai utilizar isso ou não, não sei, da cotiorização narrativa que é construída pelas mulheres nos seus discursos, nos seus termos e também nos seus tempos. Em terceiro lugar, também se põe a questão epistemológica, que é dizer qual é o conhecimento que está aqui construído, como é que ele está narrado, mas sobretudo o que é que está implícito na forma como estas mulheres falam de si próprias, da sua vida, das suas tragédias, mas também dos seus sucessos e como é que isto se transforma em conhecimento relevante e útil para a construção de uma comunidade científica feminista. Portanto, isto é uma abordagem, queríamos que fosse ela uma celebração feminista do Dia Internacional das Mulheres na Comunidade do SES e não me vou alargar mais, vou passar a palavra tanto às mulheres do Amazonas, das duas associações que estão representadas no documentário, como depois, e também não é por acaso, uma palavra muito especial para dois homens, porque as coisas mulheres não são coisas pequenas, as coisas das mulheres são coisas de todas e todos e creio que os homens têm que ser nossos aliados, devem ser nossos aliados e conto com os comentários de dois homens feministas, contamos o Maurício e o José Manuel, que pelo seu engajamento também nas questões feministas, os ajudarão a ver alguns outros pontos de vista que a socialização deles como homens nos poderá trazer. Muito obrigada e passamos já ao documentário que tem a volta de 51 minutos e depois então ouviremos para os comentários e o debate. Muito obrigada e espero que estejam bem, confortáveis, aqueçem-nos a sala, podem estar à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que é bastante inspirador. Além deste documentário, a Jennifer tem um conjunto de fotografias, aliás, já foram expostas no TAGD aqui em Coimbra e que estarão também disponíveis para consultar, aprenderem quando quiserem. Se alguém quiser organizar uma exposição aqui no SES, estaremos abertas a essa iniciativa. Sem mais palavras, eu vou passar a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É difícil comentar porque eu tenho duplo papel de orientador, já vi várias vezes e dialogo com a Jennifer em outros contextos e em vários registros. o capítulo escrito, a fotografia e tentar com a Jennifer que ela reflita sobre os diferentes dispositivos que utiliza para levar a bom porte a sua tese, o seu trabalho. e para mim este vídeo foi uma surpresa, tenho que reconhecer, pela qualidade e pela força da mensagem e pensei, tenho que ser sincero, aliás disse-me, noutro contexto menos tradicional a tese era o vídeo. Era entregar e depois o júri que fizesse as perguntas inteligentes que quisesse. Como estamos num estado de colíbrio e ainda ao longo caminho a percorrer, será um anexo em que algumas das pessoas que participarão terão o gosto e o prazer de ver, ou não. Depende. Aqui, como viram, e o vídeo fala por si, eu vou falar pouco como me interpelou a mim, o que é que me ressuscitou, e realmente é a força, a presença dos corpos, mas sobretudo o respeito, não esta palavra respeito, mas a forma como a Jennifer deixa as pessoas falarem, interfere pouco. Claro, vem o seu ângulo, é a sua câmara, não é apesar das crianças tentarem interferir, é o ângulo dela, e isso seria outro ângulo que outra pessoa, e fomos que a temer, é altrago recoletivo sobre isso, o que é que faz, porquê ali, porquê estes cortes, etc. Mas deixa-me falar. E o essencial realmente é o estar, o espaço e as origens. Muito importante a questão de dizer, são sementes que vêm dali. E depois o saber fazer, que é um dos capítulos, o saber fazer e saber enumerar. Isto é isto? Eu não consigo dizer os nomes, não sei, não sei. Irei comprar como compra alguém que passa e que não tem, acaba a história, o saber de onde vai, para que serve. E ontem, estávamos em conversa ontem, por acaso, estava a pensar na questão do feitiço. Como no início é dito que quando sai da aldeia, é interessante, quando sai da aldeia, precisa de levar o colar, uma tia acho, precisa de levar o colar porque se sente desprotegida. E isto diz muito porque eu venho de uma terra também que há feitiçaria também, há feitiços, já há maus olhados dos russos, em todo o lado há feitiços, como é rural português, há feitiços já, mas que só existem no espaço da freguesia. Aqui chama-se freguesia, ou seja, a pessoa quando sai da freguesia não está afetada pelo feitiço. Quando volta a visitar, ou se vem visita como migrante, etc., tem que se precaver contra uma olhada. É interessante esta ligação e este utilizar o artesanato, tem uma função, uma função estética, uma função médica e uma função de proteção contra os feitiços. E, refletindo sobre esta questão dos feitiços, que a Maria Iranda sabe-me muito disso, é a questão das palavras. E como uma coisa que começa como feitiço, acaba como fetiche. E poucos saberão que fetiche, fetichismo, vem do feitiço. E do fetichismo e da atribuição que os macionários e colonizadores portugueses atribuíam à forma como os objetos eram usados para lançar o mau olhar. Portanto, este percurso vai acabar na psiquiatria, já ninguém liga ao facto de vir do fetichismo, mas que se coloca aqui, no vídeo, vimos, se coloca na escrita, e que é um problema que a Jennifer terá que resolver, mas todos nós, mas no debate poderemos, que é a questão do fetiche da mercadoria. Porque estas pessoas, vimos, é interessante, os trânsitos que nós vimos. O Estado brasileiro, ausente, presente, a instituição sempre para mim estranha, que é FUNAI, nunca percebi-se, é neocolonizador, se é pós-colonizador, se é pré-colonizador, esse papel que a Jennifer terá que se construir para as artesãs, para estas mulheres. É um instrumento, é uma forma de, como é o direito, o direito oficial do Estado tutelar e buscar a menina, é interessante, como o direito pode ser emancipador, pode ser mobilizado para resgatar, eu gostei da palavra resgatar, ontem tivemos uma discussão também sobre a palavra resistência, eu tenho algumas dúvidas, se aqui se está a resistir, a quê? Porque quando eu resisto não produz algo novo. Eu tenho, ou seja, fazer algo diferente não é resistir, é criar algo e não resistir ao que existe. Mas isto, isto é que é um bocadinho filosofário e elaborado a partir de... Mas é a forma como são mundos que se tocam, claro, e que as mulheres, de uma forma orgulhosa, mobilizam para defender uma maneira de ser. E é interessante que as duas mulheres que nós vimos emocionaram-se quando imaginaram o fim das associações. Portanto, é imaginar um fim, para muitas pessoas é funcional, é puramente instrumental, para elas é razão de ser. E achei interessante o apelo, quase parecia o apelo à Jennifer, por fazer a história da associação. Claro que fica aí vídeo, claro que fica já o registro, mas fazer formalmente. dizer quem foi quem, quem fez o quê. E são estes. E claro, podíamos fazer a pergunta. Também apontei aqui, ao minuto 27 aparecem homens. É a única vez que os homens aparecem para dançar. Uma dança, nós não percebemos bem o contexto, percebemos que é uma parte de comensalidade. Para a comida, não é? E que deve ser sabrosa, não sei. O que é que o inventor está lá? Uma data doce. Exato. Uma data doce. Uma data doce. Ananás. Pronto. Mas achei interessante que os homens estão ausentes, depois ficam presentes quando a líder da comunidade diz que fez uma cadeia, não é? Que improvisou uma cadeia. Sabe invocar o nome oficial, não é? Da lei, é interessante. E, por outro lado, acho interessante, e já me vou calar, claro, a questão das palestras. Para nós é uma segue. A forma como a palestra mobiliza e é uma forma de levar conhecimento. Porque a verdade é que, de forma indireta, os direitos estão consagrados no Estado. E é interessante como uma das senhoras, o nome escapou-me, dizia que a nossa associação é anterior à Constituição Federal da República do Brasil, claro, que é o sinal da liberdade, do fim da ditadura, e dizer que já estavam presentes, já é interessante. A forma como o tempo e o espaço marca as iniciativas, não é? E o Estado é um espaço que é muito, não ia dizer feminino, mas é um espaço marcado sempre com crianças, a interpreterem-se e a mostrar. E depois o simbolismo de ir buscar para dizer o carro-chefe, este sede, este é o essencial que nós vendemos. Para não me calar, a questão é realmente o papel do capital. No capital, no sentido do dinheiro, da mercadoria, a associação precisa, ela diz no fim, de uma certificação. Aliás, a senhora, a líder diz, Baku, diz que onde estejam lembra-se das mulheres artesãs indígenas. E também como uma forma, diz a outra senhora, de comércio justo, de se comprar numa lógica de comércio justo. E este é o desafio, não é? Como criar futuro, como criar esperança, como criar vida, com dignidade, mas passando pelo capital. A alternativa, porque a verdade, e a Jennifer vou te contar agora, depois ela conta, não vou contar, uma história bonita como o artesanato, para as artesãs, o artesanato e feitiça, e obriga as pessoas a comprar. Mas a Jennifer, depois, conta o episódio e não quer tirar. Então, esta é a vantagem que conheço por dentro, e ouço muitas histórias e também, mesmo para terminar, e falámos também um pouco disso ontem, que é, eu estive a ler as notas, são puros acasos, de outras mulheres, que eu estudei como homem, que é, a Jennifer Trak pôr num capítulo lá à frente, o que é que é ser mulher e fazer este trabalho. Porque eu sou homem, e trabalhei, vim de um trabalho de campo muito duro, com mulheres d'álit e intocáveis, e, já sabem, aqueles que começam a falar isso nunca mais um bocado ainda, que são as mulheres d'álit, as mulheres dos intocáveis, que é uma casta na Índia, e quão longe e quão perto estão desta luta, não é? E eu ontem estava-nos a falar, estava a dizer, que há uma parte do trabalho que é sobre a tradução. Como é que se traduz? É interessante que a versão, a primeira versão que eu vi, não tinha legendas. Agora já têm legendas do português do Brasil. E onde passa, terá espanhol, presumo, se está na Colômbia, sei que está na Colômbia, etc. Isto era bom para concorrer aos festivais de cinema antropológico, mas tem de ter legendado, em França, etc. E eu estava a pensar no conceito de tradução intercultural. E estava a dizer, então, como é que eu, homem, na Índia... Às vezes estive tradutores, claro, não percebia a língua demais, e aqui, para mim, dá bom me calar a Teresa, contaram o episódio, já há alguns anos, já conheço, já contei, de que fui a um grande comício de Dalits, numa cidade da Índia, e só por si já é um evento, porque como os Dalits são educáveis, não podem estar no espaço público para poluir. E, então, fazer uma administração passar no centro da cidade é afirmar a sua luta, a sua presença, mas com guardas. Tem guardas que estão a guardar a passagem porque podem ser atacados. Porque aquele não é o lugar deles e delas. E o líder da Confederação dos Dalits tinha 100 mulheres, só mulheres, dentro de um pavilhão e pediu para eu dar umas palavras, o que é que era o projeto ali, qual era o papel das mulheres, porque é que era importante, o que é que eu estava ali a fazer. E depois as mulheres pediram, no fim, para me cumprimentar para um estrangeiro, porque, como eu sou estrangeiro, podem me tocar. E, então, pediram para me cumprimentar, e a primeira senhora, que era a mais velha, muito velhinha, vinha para cumprimentar o líder, e eu reparei que ia fazer aquele gesto que nós vemos em alguns filmes, já que eles conhecem já, que era agachar-se e limpar os sapatos. Não a mim, o líder. E o líder, como estava ali o estrangeiro, fez sinal que ali não, não. Ali não. E elas perceberam que ali não poderiam ir limpar o sapato, porque não estavam a dar a imagem correta ao estrangeiro que lá estava. Mas não olhavam para o líder, que é também um daute que é um homem. Mas comigo, todas as 100 mulheres, pegaram na minha mão e meteram entre as mãos, uma a uma, 100, foi o caso de mais de uma hora, pôr as mãos e olhar, e dizerem qualquer coisa que eu não percebi, ou no dialeto ou em híndio. O que disseram? Às vezes sussurraram. Estavam a criticar o líder? Não sei. Não sei, não sei. Estavam a mandar uma palavra às mulheres portuguesas que eu estudei em Câmara dos Senhorinhos. Não sei. Não sei o que é que estavam. Não, não. Não sei o que é que elas estavam. E então, ontem, a mesma coisa que vou dizer, pôs-me a refletir um pouco sobre como é que isto tocar. Vá para além da tradução metacultural. Não é preciso. Não é preciso. E aqui, estas mulheres, tocaram-nos, pouco disseram, e pela forma como se apresentaram no vídeo da Djan. Obrigado. Primeiro, gostaria de parabenizar ele, porque o filme é realmente muito interessante, muito bom. Parabéns. Também queria agradecer à Tereza por ter me convidado para poder falar algumas coisinhas. E começo falando da minha... Confessando uma alta incompetência minha, né? Porque se eu fizesse alguma coisa parecida com ela, já seria, assim, muito interessante para também tentar mostrar um pouquinho do desafio que é o estudo que eu estou fazendo também, que também tem a ver com povos indígenas, né? São dois casos. Um caso na Bolívia e um caso no Brasil. No Brasil é na Raposa Serra do Sol, em Roraima. E eu estou aqui como colega e queria só agregar um pouco mais, porque eu achei muito interessante mesmo todo o filme e também vi a sua exposição também. muito bonita exposição, muito interessante lá no TAGV. A história que, na verdade, eu queria contar, só para complementar um pouco essa linha de partilha que estamos aqui hoje, é o primeiro dia, foi o primeiro dia que eu cheguei, né? Na verdade, foi a primeira grande atividade que eu fui participar com as organizações indígenas na Raposa Serra do Sol, que foi uma manifestação, uma manifestação, aliás, contra a PEC 215, que, infelizmente, ainda está aí para ameaçar os povos indígenas do Brasil, né? Com uma insistência, assim, inacreditável. Mas, assim, eu estava indo como... Era, na verdade, o meu teste de fogo. Por quê? Porque eu até conto isso um pouco na parte da minha metodologia, porque eu sou jornalista de formação e tinha feito uma espécie... o que eu chamo de pacto de reciprocidade. Meu pacto de reciprocidade foi fazer uma cobertura daquela manifestação, que eu tenho muitos canais já há muito tempo trabalhando como jornalista, que poderia repassar esse material que, na verdade, foi o que me foi demandado pela organização. Olha, você vai lá e, a partir disso, talvez você tenha condição de fazer o seu trabalho, mas essa é a sua missão, você tem que ir lá fazer e isso tá. Então tá, então vamos lá. Eu cheguei, assim, era uma manifestação... Isso é muito interessante, porque a gente imagina, ouve falar, né? Tem muitos relatos, mas está presente... E aí o que eu falo? Se eu tivesse uma câmera, né? Se eu tivesse uma câmera e tivesse disposição, tivesse tido essa sacada, eu fiz um... Eu tenho uma matéria que tá no ar, que as pessoas podem ler, mas assim, aquilo é uma parte só, uma pequena parte, né? Da riqueza que foi aquela manifestação. Aquela manifestação realmente foi muito interessante. Por quê? Primeiro porque tinha muita gente. É muito mais do que a gente imagina, né? E eles fecharam dois pontos, muito estrategicamente, de uma rodovia muito importante, uma rodovia que liga o Brasil, a Venezuela, né? E eles fecharam dois pontos, muito estratégicos, justamente pra que não ficasse só um, se passasse... Quer dizer, tinha toda uma... Era uma... Logística. Uma logística, uma sabedoria ali incrível. E a quantidade de gente mesmo vinda de vários lugares, várias comunidades, várias etnias, várias teses em que... Quer dizer, era uma... Nunca imaginei quando anunciaram a manifestação que fosse daquele jeito, né? Eu imaginei que fosse um grupo menor que ia fazer um bloqueio que a gente conhece, que é um meio de luta muito conhecido, né? Mas era muito mais sofisticado. E quando eu chego, eu cheguei à noite junto com a maioria do grupo que vai chegando, né? Pra organização, a principal liderança da principal organização que tá ali fazendo parte da... De toda essa logística, é uma mulher, né? É a Thelma. A Thelma que veio aqui, inclusive, pra... A Thelma, né? Uma mulher, é que organizava tudo aquilo. A reunião, foi muito interessante a reunião, porque tinha estuchá-las de vários locais, com várias demandas ali. Claro que a questão da PEC era a questão central, mas tinha muitas outras questões ali também, etc. Houve lá um exercício muito interessante de democracia ali, de definição do que ia ser feito. Tinha até uma ideia de que quando é que ia ser a hora que realmente ia ser ocupada a rodovia, se ia ser antes, se ia ser depois, o que cada decisão significaria, né? Quer dizer, houve uma grande discussão, super, assim, calorosa e super intensa também, porque tinha grupos ali, um pouco pra cá, um pouco pra lá. Quem segurava toda aquela onda, como nós dizemos no Brasil, era a Thelma, né? Então, assim, aquilo pra mim foi também muito surpreendente. Confesso, por quê? Porque a gente tem umas ideias muito fixas, de ideia de organização indígena, de que talvez... No começo, também tenho que confessar, estou esperando quando é que... Quando é que foi chegar, quando é que foi chegar o... Quando é que foi chegar o... 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 Cominterni. O... Tava completamente errado. E tinha uma coisa que era muito interessante E aquilo me surpreendeu E continua me surpreendendo Tanto que eu até hoje ainda trabalho com isso Que era assim Eles tinham uma sistemática De ocupação e de troca de pessoas Na rodovia Que era incrível A rodovia nunca ficava cheia Quer dizer, nunca ficava vazia Estava sempre cheia de gente E tinha um monte de gente descansando Eles faziam uma mordida É um rodízio E isso, eu falei assim É coisa, realmente É muito conhecimento e muita prática Então essa é uma das primeiras coisas Que eu gostaria de partilhar com todos A outra é que assim Tem uma outra liderança também de Roraima Que é muito, muito importante E que também Sempre me ajudou muito Que é a Joênia Joênia é uma pichana Que foi a primeira advogada A representar de fato os povos No julgamento do território Da Raposaia do Sol Da área contínua Quer dizer, ela também tem Uma Um acúmulo de conhecimentos E de visão E ela tem essa coisa De conhecer muito bem Os dois lados Quer dizer, trabalhar muito bem Os dois lados Tivem ótimas conversas com ela Ela também foi muito E percebe-se assim Olha só O Sol contando uma coisa Que é muito interessante Ela Os indígenas entraram, por exemplo Com uma ação na OEA Organização dos Estados Americanos Para Culpabilizar o Estado Brasileiro Porque teve um indígena Que foi Assassinado Dentro de uma delegacia Ele foi Injustamente preso E morreu Construiu-se todo E houve uma condenação E o dinheiro da condenação Foi utilizado Para montar Oficinas De direito Por toda E quem coordenava Tudo isso também Era uma mulher Era a joelha Quer dizer São todas essas coisas Que eu acho que são Muito interessantes E mostram Muito fortemente O ponto que eu quero chegar Que é Coincide muito Com a minha experiência E acho que tem muito a ver Com o trabalho da Jennifer Também Que é A questão da luta Acho que a luta Realmente Isso é muito forte Acho que quando Nos aproximamos E vamos trabalhar Com as organizações indígenas A força A força E a persistência É incrível Você vê No mesmo caso Da Rápida da Ceia do Sol Aquilo Imagina você Com um monte De garimpeiro Fazendeiro Do armado Como é que você Vai enfrentar Esse monte de gente Num lugar Que assim Que você tem Pouquíssima possibilidade De alianças Muito difícil De enfrentar Uma situação daquela E eles ali Com aquela paciência Aquela Aquela Força De pouquinho em pouquinho Vamos lá Ganha uma coisinha Ganha outra Quando vem A galera É a terra inteira Essa eu acho Que é uma coisa Muito forte Que também Transparece muito De todas essas histórias Também Poderia fazer Algumas Algumas Referências Também com a experiência Da Bolívia Mas acho que eu não vou Entrar muito nisso Só queria Contar uma coisinha Que acho muito importante Também Na construção Também Nessas dúvidas No caminho Da construção Da minha tese Encontrei Uma Liderança indígena Também Que não é Nem do Brasil Nem da Bolívia Que é a Gladys Gladys do Sul do Sul Que é da Guatemala Maia Maia Kit Assim Todas as coisas Que eu li dela É uma referência Muito interessante Muito interessante Para discutir A questão do governo Comunal Quer dizer Traz muitas Reflexões Interessantes Sobre Sobre esse processo Para quem Tem interesse Eu recomendo Tem um painel Em que ela Faz parte Junto com o professor Boaventura Na LASA Que foi no ano passado Está no site da Claxo Então é fácil de assistir E agora Recentemente Saiu uma conversa Do mundo Com o professor Com a Gladys Que também é bem interessante Acho muito bacana E que traz um ponto Que eu também Gostaria de deixar claro Que também Acho muito Que essa coisa Da força Concreta E atual Dos movimentos indígenas Não Acabar com a lógica Do passado Da estagnação Do congelamento Do estacionamento Quer dizer Todas essas lutas São muitíssimo atuais Então todas elas Muito Muito Intencadas Com todas as coisas A Gladys fala muito disso Também as mulheres Artesas Também Refletem muito isso E eu acho que isso é muito importante Para a gente Romper com a lógica A velha lógica De olhar os indígenas Como passado Acho que isso é um dos grandes problemas Especialmente No espaço Acadêmico Então acho que Essa é Uma Uma questão Que Dialoga muito Com as coisas Que Que As preocupações Que a gente tem Inclusive no Projeto Alice Em muitos momentos Isso fica muito claro Nessa força Para Enfrentar O bloco Do capitalismo Do colonialismo E do patriarcado Tem que ter Essas epistemologias Do sul Tem que ter Muita 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 troca E muita força Feminista Muita força Indígena Muita força Que vem ali de baixo Para Tentar romper com isso Eu queria muito Agradecer Eu estou muito feliz De estar aqui É a primeira vez Que eu estou Mostrando O documentário Estou muito contente Com a presença De todos Queria agradecer Especialmente A Tereza Cunha O meu orientador José Manuel Mendes A minha orientadora Professora Maria Amália Fica muito contente O Maurício Também Muito obrigada Obrigada a todos E a todas É importante Contextualizar um pouco O documentário De uma certa forma Fico um pouco contente Ao fato de não Ter havido a necessidade De contextualizá-lo antes Foi possível Uma compreensão A partir dele próprio Então isso já me deixa Muito satisfeita Entretanto Estamos aqui Eu acho importante Compartilhar um pouco A minha experiência Bem Esse trabalho Ele é resultado De seis meses De investigação Etnográfica Que eu trabalhei Como motorista voluntária Nessas duas associações O curioso Que o voluntário Não foi muito Por minha Minha atitude Voluntária Cheguei lá Cheguei lá Vim fazer uma investigação E tudo mais Expliquei todos os meus objetivos E ela Tá bom Senta aqui Que você vai assistir Uma reunião Tá, sentei Ainda não tinha me apresentado Para todas Só para Para a coordenadora Na reunião Era a reunião Que estava dividindo papéis E eu estava lá Justamente nesse momento Ah, então nós temos aqui O motorista voluntário Tá perigo Bem, isso foi ótimo Porque eu comecei a participar Muito de perto mesmo E muito de perto E muito de dentro Da associação Então, o meu trabalho Como motorista voluntário Era pegar as sementes E isso é uma coisa curiosíssima Porque as sementes Têm duas fontes De coleta das sementes Uma, que a semente Ela vem da aldeia indígena E outra, que elas também sabem Lugares na própria cidade Estamos falando de contexto urbano Árido Como a cidade de Manaus Apesar de Manaus Ser a capital do Amazonas É a cidade no Brasil Que é menos arborizada Isso é uma coisa Para se falar E mesmo com tudo isso Elas sabiam Onde tinham determinadas árvores O período que essas árvores Davam a determinada semente E quando coletar Isso era fantástico E eu desconhecia tudo aquilo Eu falei Gente, eu desconheço Manaus Porque Manaus É aquele trânsito infernal É a zona franca de Manaus E já Mas não E ela mostrou Manaus Completamente diferente Isso foi extraordinário Então eu trabalhava Pegando essas sementes E também levando O artesanato Da associação Para os pontos de venda Os pontos de venda São lugares incertos Elas conquistam Os pontos de venda Então elas estão muito atentas Na agenda da cidade Não tem um local fixo Elas ficam O que vai acontecer? Ah, tem festa tal Vamos para lá Coloca um pano E começa Isso é extraordinário Então elas conhecem muito a cidade E eu sou de lá E aprendi a conhecer Manaus com elas Bem, as duas associações Uma é a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro Que é a Marmo O Alto Rio Negro Ele é uma região Que ele faz fronteira com o Peru E com a Venezuela E é uma região interessantíssima Porque nessa região Primeiro é a região Que tem mais povos indígenas Do Brasil 90% da população É de povos indígenas E é uma região também Com a maior diversidade linguística Lá são 22 povos E 20 línguas diferentes É extraordinário E o processo migratório Dessas mulheres para Manaus Aconteceu É um pouco estranho falar isso Porque temos que ter em consideração Que elas iam para Manaus Antes de Manaus ser Manaus Então, na verdade Não é elas que estão indo para O processo migratório O ocupar os diversos lugares Já já aconteceu há muito tempo Mas um processo de migração mais recente Aconteceu em mais ou menos 1970 No período Mesmo o máximo Da atitude militar no Brasil Isso acontecia muito Por um motivo específico Como essa região do Alto Veneiro Ela é uma região fronteiriça Iam muitos militares para lá Só que os militares montavam as suas bases Mas ficavam em Manaus Em Manaus Precisavam de mulheres Para serem empregadas domésticas Então, quem seriam boas mulheres Para fazer esse serviço E que não conheciam quase o dinheiro Então, poderia pagar qualquer coisa Ou não pagar Então, no caso Os missionários que estavam na região Do Alto Rio Negro Que tinham fortes contatos com os militares Eles faziam o papel De pegar essas mulheres E levar para a casa dos militares Isso é algo que é algo polêmico É algo que teve a Comissão Nacional da Verdade Muitos que estão aqui São do movimento indígena Sabem, sabem muito bem disso E a Comissão Nacional da Verdade Assim, não faz vistas grossas Para esse caso de exploração E de mulheres indígenas Do Alto Rio Negro Bem, as mulheres foram para lá A questão toda Chegando em Manaus Teve um reboliço grande Em relação a isso Principalmente depois Quando terminou a ditadura militar E aquela antropóloga Que aparece, a Janete Ela teve um trabalho Muito importante Em relação a denunciar Tudo isso que estava acontecendo Porque ela trabalhava No Alto Rio Negro E as mulheres Do Alto Rio Negro Falam Ah, leva esse presente Para a minha filha Que está em Manaus O presente era dos mais variados Era banana E a banana estragava No meio do caminho Ela tinha que comprar outra banana Da vida, tá bom Enfim E chegando lá Ela ia atrás dessas meninas E as meninas Estavam na situação de violência Violência doméstica Exploração sexual Exploração do seu trabalho também A questão de cárcere privada É mesmo a verdade Isso é um depoimento Mas de vários outros depoimentos Que não constam aqui É importante falar Que esse documentário Ele representa Uns 10% Do material que eu tenho E bem Com isso tudo Tinham várias mulheres Em Manaus E o que fazer A associação Trabalhar com o artesanato Foi uma forma Que elas encontraram De Estando lá Ter seu autossustento E continuar Bem, a outra associação É a Associação Das Mulheres Indígenas Aterema Ué Que já fica Já numa outra região No Baixo Amazonas É interessante que Manaus É um ponto De confluência Dos dois rios O Alto Rio Negro O Rio Negro Passa por Manaus E o Rio Sorimões Também Lá tem o Encontro das Águas Porque esses rios Caminham em conjunto Sem se misturarem Isso é interessantíssimo E essas duas associações Representam de uma certa forma Esses dois rios também A Associação Saterema Ué São essas mulheres Do Baixo Amazonas E elas são muito conhecidas Como sendo as cultivadoras Do Guaraná Então ela também surgiu Nesse período Da estrutura militar Um processo maior De migração Em que elas foram Para Manaus Só que já não tinha Mais tanto esse contato Com os missionários Porque os missionários Ficavam mais na zona De fronteira Mas também teve a questão De serem empregadas Domésticas E a associação Veio Para dar outro corpo Na verdade Veio como uma criação Própria delas E algo Que está muito presente É que a maioria Dessas mulheres Elas são Mães que criam Sozinhas Os filhos E a questão Dos homens Aparecem homens lá Mas não Aparecem e vai Não permanecem As mulheres Que foram para lá Que começaram a associação Geralmente eram mães solteiras E os pais E as crianças Eram os mais diversos Talvez até Também os próprios missionários Era um escândalo Não podia falar Tinha que criar o filho sozinha Também do patrão Trabalhava em casa de família Enfim Várias dessas mulheres Não tinham Cuidado Dos seus filhos sozinhas Então E elas estão lá E elas permanecem Os homens aparecem Muito Aparecem em vão Não é Não é uma constância Não é Não é a solidez Da associação A associação Foi formada por elas E elas É que mantém Bem E por que do vídeo Para mim É essencial Como feminista Falar num conhecimento situado Mas um conhecimento situado Não apenas no seu contexto Mas situado Sobretudo no seu corpo Entender a questão do corpo É fundamental Para entender o pensamento ameríndio E para Fazer uso também Do vídeo Como um recurso Descolonizador Acho extremamente possível E válido isso Porque no processo Da conversa A verbalização Ela é apenas Uma das formas Que fazem parte Da comunicação Existem outras formas Da verbalização Que para o pensamento Ameríndio Ele é fundamental Existe todo o corpo Existe o silêncio Existe a performance Do como vamos se movimentar E é curioso Esse momento de fala Não é um momento Um momento comum Que tem Para os povos indígenas Eles estão falando Mas estão se tocando E estão fazendo coisas O corpo O corpo está vivo O tempo todo Então O meu processo De pegar O objetivo De fazer uma tese Com as mulheres indígenas Com as mulheres artesãs E fazer essa tradução Simplesmente Escrita Para mim Eu acho que seria Eu não teria A capacidade Narrativa De colocar Toda aquela riqueza Que elas me apresentaram Então O vídeo O recurso audiovisual Ele permite Colocar cor Colocar o movimento Colocar o som Da voz dela Da voz delas Isso é muito importante E também Uma teórica Que eu trabalho muito E que para mim É essencial A Silvia Ribeira Cusicanque Que é da Bolívia Que ela faz Ela faz uso Muito da imagem Ela defende Uma sociologia Da imagem O que seria Essa sociologia Da imagem Ela fala Que as palavras No contexto No contexto Das colônias Elas serviram Muito mais Para encobrir Do que para De fato Designar Então Esses ocultamentos Que as palavras Que as palavras Vão fazendo Ela critica Muito isso Então Ela faz uso De uma sociologia Da imagem Para falar De uma imagem De um corpo De um movimento Que também É um recurso De comunicação São não só E não só As palavras Não Posso fazer uma pergunta As mulheres já viram? Oi? As mulheres viram o documentário? Sim, viram Eu gostava de saber Que era Claro Mais importante Que os nossos Sim, isso foi uma coisa Curiosíssima A questão é Que elas viram o documentário E eu não estava lá Eu estava lá Sem mais Porque eu terminei a edição Como a senhora sabe No final do ano passado Mais ou menos E o que eu faço Com esse material? Eu queria muito Estar presente Mas eu também queria Muito que elas vissem A gente vai que eu morro E elas não viram o documentário E elas têm que ver o documentário E tá Me enviando o documentário Aí pedi para um amigo meu ir lá E ficar junto E escutar tudo E tal E elas adoraram E falaram uma coisa Que foi curiosíssima Quando Quando que ela Vem fazer o próximo? Isso é uma coisa Que eu fiquei pensando muito Porque Se fosse uma tese Escrita Colocasse lá As minhas Tão difíceis Trezentas páginas Em cima da Mesa da associação Porque dificilmente Ela seria falar Quando vai ser a próxima Eu iria Eu sou simpós Mas isso não só Teve a vontade De quando vai ser o próximo Mas é porque o próximo Era assim Ah, eu não apareci Eu quero aparecer também Eu quero estar lá Isso é extraordinário Porque A gente pega Ah, a câmera vai intimidar Não, ela se tem vontade De falar Eu quero falar Isso é fantástico Só lhe dizer duas coisinhas A propósito Da minha sensibilidade Também nesta vida Mas há duas Que eu particularmente Me interessam neste filme Em primeiro lugar São os corpos das mulheres Mas nas suas posições Extremamente provocantes Para Sobretudo para nós As chamadas mulheres ocidentais A mulher com pernas abertas Com a sua bacia Entre as pernas As crianças desnudas As outras mulheres Aparecem em vários planos Das mãos e dos pés E nas suas fotografias também Aparecem as mãos Como protagonistas Os pés Como protagonistas Mas sempre Mas estes corpos São corpos De licenço Não são aqueles corpos São corpos que falam também Não apenas Através da boca Mas através Das suas posições As pernas desnudas No sentido De que estamos Perante outra Outra forma De comunicar E isso É muito importante Achei muito interessante O outro é que Este documentário Começa Pelo menos Resiste Aquelas que a gente Não imaginava Podessem resistir Elas resistem Elas fazem coisas Mas ao longo do documentário Vai-se passando Dessa ideia Da emoção Para aquilo que eu diria Que passa-se Da ideia Da resistência Da ideia Que estamos resistindo Estamos a segurar Numa luta defensiva Para aquilo que é A luta ofensiva Destas mulheres Que é criar renda Que é criar uma narrativa Sobre elas E ao mesmo tempo Segurar Esta ideia Da identidade No sentido Onde é que nós vimos Onde é que nós queremos ir E todos os seus Momentos de hibridez Em que a lei Maria da Penha Vem Vem exatamente Pelo menos na narrativa Que o documentário traz Quase com a mesma naturalidade Como se conta A ideia do colar Que é um colar Feito de sementes Para proteger E que é dado Pelo da liderança masculina A aquela mulher Então é Achei isso Extraordinário E que daria Muito para pensar A nós feministas Também Que nós estamos Neste contexto Neste contexto Precisamente E que muitas vezes Confundimos Confundimos Conhecimento Com a nossa Própria emoção Sobre o que nos É desconhecido Gostava de passar A palavra Para Estais à vontade Ou seja Para fazer algum comentário Que esperamos todos E todas Que seja breve Para não me utilizar Mas também Para colocar questões A qualquer pessoa Da mesa Em particular A Jennifer Que é a autora E tanto Perguntas ou questões Relacionadas Com o documentário Como também Do processo De reflexão Que está implícito Para a Jennifer Fazer este recorte Sobre os 100% De imagens Ela teve com certeza Que construir A narrativa é bela O recorte é bela E como é que ela O fez É evidente Que a nossa experiência De campo Muitas vezes diz Exatamente O que a Jennifer Acabou de dizer É que as mulheres Querem muito falar Ao contrário Que se diz Ah eu tive problemas No campo Pelo menos A minha experiência Na África Austral É que as mulheres Adoram falar E adoram E querem mesmo Dizer as coisas E querem mesmo Não há condição De se mostrar É uma questão Que elas têm coisas Para dizer E querem nas dizer Claramente E quando isso Pode ser feito Através de um meia Que amplifica A voz delas Como por exemplo Do documentário Essa ambição Torna-se Torna-se Ainda mais explícita E isso é muito interessante Mas isso também Nos faz pensar De todas essas De todas essas Palavras O que é que nós vamos Aproveitar E o que é que nós vamos Realmente Se o documentário Tivesse sido Co-produzido No sentido De todas as cenas Serem escolhidas No consenso Como aquelas mulheres Usaram fazer O princípio da associação O que é que teria resultado Daí E como poderíamos Pensar nisso Música Legenda por Sônia Ruberti